Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora, de novo, ao Flamengo, não é a Copa do Mundo, porque na noite de sexta-feira e agora, para a parte da manhã de sábado, tivemos aí uma dança das cadeiras, umas mudanças muito grandes, onde eu fiz um vídeo aqui, explanando, fiquei puto e continuo muito chateado. Agora entendam, eu fiquei puto de novo pela atitude que essa diretoria do Flamengo, que eu não confio, que essa diretoria do Flamengo na minha casa não entra, porque não são pessoas de confiança para mim, pela maneira como agem. Deu para entender? Eu não vou dar nunca como exemplo de tratar pessoas à diretoria do Flamengo. Não é a primeira vez. Fizeram isso com o Abel, só para lembrar. Só para lembrar. O Abel não foi mandado embora. O Abel pediu para sair, porque os amigos dele de Portugal ligaram para ele, dizendo que o Flamengo estava acertando com o Jorge Jesus. E ele era o treinador do Flamengo. Não interessa que o Abel estava sendo questionado no Flamengo. Não interessa. O Flamengo tinha o direito de mudar. Eu acho até que deveria ter mudado o Abel mesmo. Mas não da maneira como o Flamengo faz. A maneira como o Flamengo trata é canalice e ponto. É canalice e ponto. Não tem o menor pudor. Eu sei que esse tipo de tratativa se dá muito no meio empresarial. É por isso que eu vou repetir. Você, que o seu time está virando SAF, vai se acostumando. Porque os administradores são frios. Na minha opinião, acho que tem que ser sim. Acho que o administrador tem que ser sim. Mas eu não sou administrador. Então, essas situações pra mim são de mau caratismo. Mas talvez no meio empresarial, não. Igual tem muita coisa na política que pra mim é mau caratismo. É crime o que os caras fazem. Porém, dentro da política é normal. Vou te dar um exemplo. É normal dentro da política você ter que pagar pro político votar a seu favor. Pagar como? Ah, o político barganha. Olha só, eu até voto a seu favor, mas você vai ter que... Quando eu tô falando do pagar, não é botar dinheiro, dinheiro sujo, não. Não tô chegando a esse ponto, não. Eu sei que existe, mas nesse ponto, não. Tô falando do político chegar lá, ó. Você tem que fazer isso lá no meu bairro. Você tem que fazer isso aqui. Ou seja, essa troca, essa barganha, eu acho estranho. Mas faz parte da política. Fora o dinheiro por fora, que a gente sabe que rola. Mas aí, não vem o caso agora. Então, dentro do meio empresarial, a gente sabe que tem. Que tem. Essas situações do cara ser muito frio. Não agir com emoção. E a maioria dos empresários que a gente escuta falando aí, são mais ou menos do mesmo jeito. São frios. Mas pra quem não é, meu irmão, pega muito mal. Baira a canalice. Mas, minha opinião, mas dentro ali do métier, talvez isso seja muito normal. E quem tá ali no meio, nem sinta da maneira como eu tô vendo essa situação. Mas é nítido que o Dorival não gostou. Como qualquer um não iria gostar. Qualquer um. Qualquer um. Eu duvido, eu duvido que qualquer um da diretoria, se fizessem isso com ele, ele não iria gostar. Se vir a público e falar, não, isso é muito normal. Muito normal é o cacete. Isso aí é falsidade. Tem que agir cara a cara. Chega e fala, ó, não quero, acabou, ponto. Então, como eu falei, o Flamengo tem todo o direito de trocar, tinha todo o direito de trocar o treinador. o mau caratismo, pra mim, é a maneira como aconteceu. Beleza? Então, o Flamengo sai de Dorival Júnior e acerta com Vitor Pereira. Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians. Que aí tem um outro, uma outra situação. Vitor Pereira, não estou aqui julgando a capacidade do Vitor Pereira. Muito pelo contrário. Vitor Pereira é muito capaz. Vitor Pereira é um grande treinador. Então, vamos separar as coisas. Flamengo contrato do Vitor Pereira. Fez uma grande aquisição. Ponto. É um grande treinador. Ponto. isso é uma coisa. Agora, como as coisas se deram, é outras. O Vitor Pereira, enquanto ele não falar, todo mundo vai ver ele como um traidor e como também um mau caráter. Até ele falar. Porém, eu tenho, depois de fazer algumas pesquisas, apareceram algumas situações que aí eu começo a entender que o Vitor Pereira não é mau caráter. Porque, na verdade, o Vitor Pereira não quis dizer o real motivo pelo qual saiu do Corinthians, preservou na diretoria do Corinthians. na diretoria do Corinthians também não disse qual foi o real motivo pelo qual o Vitor Pereira saiu. Então, a saída do Vitor Pereira do Corinthians ou a não renovação tem outra coisa. O Vitor Pereira também tinha o direito de renovar ou não. Ele resolveu não renovar e deu ali os seus motivos. então é sobre a contratação do Vitor Pereira por parte do Flamengo saída do Dorival e algumas perguntas, né? E a sogra Vitor Pereira e o Corinthians? O Flamengo fez covardia com o Dorival? Qual foram os motivos para a troca do treinador? Então, é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal o Zé Comagalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que é o 022992254512 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torta que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechato quando estiver vendo lives e você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango que está aqui embaixo para compartilhar. Valeu, então vamos lá, cara. Olha só. Primeiro, o Flamengo tem todo o direito de querer trocar o treinador. Ponto. Ponto. Desculpa, não vou cortar não. Vai com o espirro mesmo. O Flamengo tem todo o direito de trocar o treinador. Só que existem maneiras e maneiras. Então vamos lá. Quais foram os motivos que eu escutei pela qual o Flamengo estava atrás de outro treinador ainda negociando com o Dorival? Isso, para mim, não tem justificativa. Isso, para mim, não tem justificativa. Está procurando outro treinador e negociando com o Dorival. Isso, para mim, ah, mas isso no meu empresário é muito normal. Para mim, é canalice. Ponto. Para mim, é canalice. Falta de consideração. Falta de consideração com o cara que chegou no Flamengo para consertar uma cagada que a diretoria do Flamengo fez quando contratou o Paulo Souza e agora é tratado dessa maneira, sem consideração. Então, para mim, não tem justificativa nenhuma do Flamengo do Flamengo. O Flamengo falhe, não tem justificativa nenhuma que o Flamengo falhe, que falhe, ah, não, o Flamengo estava certo. Não tem. O Flamengo não quisesse o Dorival, acabou o campeonato, dava a declaração. E um outro detalhe. O seu Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele foi num programa de podcast e ele falou que o Flamengo quer o Dorival, o Dorival quer o Flamengo, na hora certa ia tudo se acertar. O Braz disse isso. O Braz disse isso. Então, uma justificativa que tem muitos falando daí, que a diretoria começou a negociar com o Dorival e depois chegou à conclusão que depois da Libertadores, o Flamengo caiu de produção, o Dorival não teve pulso e por isso aí o Flamengo ainda perdeu dinheiro porque poderia ter ficado numa terceira colocação, perdeu dinheiro porque os jogadores perderam o foco. Irmão, isso é ca-o-zada. Ca-o-zada. Poderia colocar qualquer treinador no Flamengo poderia colocar qualquer treinador no Flamengo. Ninguém ia conseguir fazer esse time do Flamengo ter concentração no Campeonato Brasileiro. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. A diretoria também liberou o Gabigol para não jogar mais, Pedro para não jogar mais, a Fitor Ribeiro para não jogar mais, a Esqueta para não jogar mais. Liberou uma porralha de jogador para não jogar mais a paz da Libertadores. Então, que porra de culpa é só a do Dorival? Culpa também da diretoria. Então, esse papinho que eu estou vendo em alguns canais do Flamengo vim falar, ah não, é que a diretoria analisou que ele não teve pulso. Não teve pulso é o cacete. E isso foi junto com a diretoria. Porque os jogadores só não foram jogar porque a diretoria também permitiu. o próprio Gabigol falou, eu já tinha pedido férias da diretoria. Ué, então agora a culpa é só a do Dorival. Canalice se a diretoria falar isso. Bom, pode até falar porque pra mim eles são. É, então, motivo, ah, porque o Flamengo perdeu dinheiro não ficando na quarta colocação, na quinta colocação, ou o time do Flamengo foi mal depois da Libertadores, isso tudo é conversa fiada. Tudo é conversa fiada. nenhum treinador ia conseguir colocar foco no time do Flamengo após a conquista da Libertadores. Nenhum. Nenhum. E ponto. E ponto. Então, se colocar isso como motivo, balela, causada, causada. Se o Flamengo não queria o Dorival, pra que que o Marcos Braz deu aquela declaração no podcast? Então, não é isso. Não é isso. Tá boa. Não foi isso. É, qual foi o motivo? Dinheiro? Não acredito que tenha sido dinheiro. O próprio, o próprio Dorival Júlio, lá na coletiva, quando ele falou, ele falou que não era dinheiro. O Flamengo, há muito tempo, não quer treinador brasileiro? Sim, não quer. Mas quem deu jeito foi o treinador brasileiro. Então, tinha que ter consideração. O Flamengo, mais uma vez, não dá sequência a um treinador. É quebrado o trabalho. Mas vou repetir, o Flamengo tem todo o direito. Agora, a maneira como se conduz é que a do Flamengo é muito errada. o Abel Braga saiu do Flamengo. O Flamengo não mandou o Abel Braga embora, não. Saiu do Flamengo porque o Flamengo estava negociando com o outro. O Paulo Souza, que foi horroroso no Flamengo, a diretoria do Flamengo também fez canalice com o Paulo Souza. Mesmo modo operante. Canalice com o Paulo Souza. O Paulo Souza era pra sair? Era pra sair. Porra, mas não negociava com o outro cara e deixava ele treinando. Mandava o Paulo Souza embora. Pô, Paulo Souza, não deu mais. Obrigado. Valeu. E é negociar. Então, o modo operante do Flamengo é na base da sacanagem. É na base da falta de respeito com o profissional, sim. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Não é a primeira vez e não vai ser a última. O Flamengo ainda vai tomar uma porrada de estar numa determinada competição e o treinador abandonar o Flamengo na fase final. Você vai ver. O Flamengo vai ficar na merda. Vai ficar na merda tendo que caçar um treinador. Vendo que venta lá, venta cá. Escuta o que eu tô te falando. Não tô aqui falando que o Dorival é todo inocente. Ele saiu do Ceará. Agora, o Flamengo resolveu não continuar com ele. foi o direito dele lá com o Ceará, não é o direito do Flamengo. O problema é o modo de como as coisas acontecem. Então, o Dorival não é um pobre coitado, tá? Não é um pobre coitado. Mas tinham que ser honestos com o cara. Meu irmão, não vai dar. Ah, o papo de seleção brasileira. Pode ter influenciado? Pode. Mas conversava com o cara. Mas, ó, o trabalho vai ficar por aqui, e o Flamengo tem uma outra perspectiva, o Flamengo tem uma outra meta, o Flamengo tem um outro desejo. Agradecemos ao Dorival pelos títulos que ele conquistou aqui, que siga bem na sua carreira, e acabou, irmão. Acabou. Fazia uma coletiva, pum, se despedindo, ficava todo mundo bem. Mas o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo tem que ser na barra da sacanagem. Então, qualquer justificativa que a diretoria do Flamengo dê, é causada. É causada. Saiu a notícia em Portugal que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira logo após o Vitor Pereira ter saído do Corinthians. Dorival foi correr atrás para ver se era verdade e descobriu que era verdade. Ligou para o seu empresário e falou não tem mais acordo com o Flamengo nenhum. O acordo com o Flamengo já estava fechado, só faltava assinar. o acordo com o Flamengo já estava fechado, só faltava assinar. Então, o Flamengo estava pegando o Dorival e disse, vamos deixar o Dorival ali. A gente tenta o Jorge Jesus, o Jorge Jesus falou que só vinha na metade do ano, vamos tentar com o outro. Se a gente não conseguir, a gente fecha com o Dorival. Ou seja, deixou o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil em stand-by, em segundo plano. Pelo que o cara fez, tinha que ter um pouco mais de consideração. Então, irmão, nenhum motivo, nada que o Flamengo falhe, para mim, justifica a falta de caráter que tiveram com o Dorival. todo mundo sabe por que que saiu, porque o Flamengo queria um outro treinador, essas justificativas que estão colocando aí. Não era, era simplesmente, o Flamengo queria trocar o treinador, queria um treinador estrangeiro. Porra, mas se fosse honesto, olha só, Dorival, obrigado, a gente não vai continuar, a gente está atrás de outro treinador. Mas deixou o Dorival ali, né? Vamos ver se a gente consegue. Se conseguir bem, se não conseguir, a gente fica com o Dorival mesmo. Acho, na minha opinião, eu não faria isso com ninguém e não queria que ninguém fizesse isso comigo. Para mim, isso é covardia, é falta de caráter. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O Dorival ter saído, agiu correto? Lógico. Não vai ficar fazendo papel de babaca. Até porque o Dorival tem mercado pra caralho. Se não for para a seleção, o time daqui a pouco põe a ele. Então, Dorival, obrigado por tudo. Siga a sua carreira. A torcida do Flamengo, boa parte, vai te aplaudir. E principalmente, jogadores, jogadores, estavam com você. Então, acabou o Dorival. Vitor Pereira. Vitor Pereira é um grande treinador? Sim. Mas ele vai ter que conquistar o elenco. E mais, Vitor Pereira vai ter que conquistar o elenco e conquistar títulos. Se o Vitor Pereira formar o campeonato carioca, já vai bater a sombra dele o Dorival. Já vai bater a sombra dele o Jorge Jesus. E a torcida já vai cair em cima dele e da diretoria. Mas é um grande treinador? Sim. É um grande treinador. Tem muito conhecimento? Sim. Tem muito conhecimento. Flamengo escolheu bem o treinador? Sim, escolheu bem o treinador. Porra. Mas a torcida do Corinthians quer saber. Vitor Pereira falou que não ia ficar no Brasil por causa da sogra. Bom, então por que que logo após sair do Corinthians ele começa a negociar com o Flamengo, não vai pra Portugal ficar tirando férias aqui no Brasil e na Bahia? Se a sogra dele tinha um problema. Tinha não. Tem. Porque a sogra dele pelo que foi ou fiz a minha pesquisa aí ela tem um problema de Alzheimer. Então por que que ele saiu do Corinthians? Essa é a pergunta. Então vamos lá. A sogra. A sogra parece do Vitor Pereira é que ela tem Alzheimer. Só quem tem parente com Alzheimer sabe o que é. Precisa sim de uma atenção toda especial. Isso não é brincadeira. não é brincadeira. Bom, é... Mas então por que que ele não fica no Corinthians e aceita ficar no Flamengo já que ele disse que saiu do Corinthians principalmente pelo problema da sogra. Aí é que está o ponto que eu acho que o Vitor Pereira preferiu não falar esse cara dele. A diretoria também não contou pra torcida. Então pelo que eu apurei pesquisando aí o que que aconteceu? Acho que o Flamengo descobriu que o Vitor Pereira queria ficar no Corinthians. Mas o que o Vitor que o Vitor Pereira queria a diretoria do Corinthians não ia dar. e o empresário empresário do Vitor Pereira ao ser procurado pelo Flamengo o empresário contou a diretoria do Flamengo exatamente isso. Olha só. O Vitor Pereira não queria ir embora pro Brasil. Ele queria continuar. Só que ele tem que um problema com a sogra dele e ele queria isso, isso, isso e isso. E o Corinthians não deu. Mas se o Flamengo der eu levo a proposta pra ele e de repente ele fica. Bom o que que é que o Flamengo propôs ao Vitor Pereira? Foi um salário monstruoso? Não. O que o Flamengo tá dando ao Vitor Pereira que talvez o Corinthians não tenha dado é o que parece é o suporte pra sogra dele. O Flamengo não tá trazendo só o Vitor Pereira e a sua comissão técnica. O Flamengo tá trazendo o Vitor Pereira e a família inteira do Vitor Pereira inclusive a sogra com toda assistência médica bancada pelo Flamengo. Então o Flamengo tá trazendo o Vitor Pereira na sua comissão técnica mas tá trazendo a família do Vitor Pereira juntamente com a sogra e todo o suporte médico pra sogra. aí ele aceitou. Então talvez se isso for verdade já tão muita gente falando que o Vitor Pereira foi traíra talvez ele não tenha sido traíra talvez ele quisesse realmente ficar mas o Corinthians não deu o que ele queria. Ele é pra Portugal como ele mesmo disse ele falou que não precisa de dinheiro ele deu a declaração no Corinthians mas recebe uma proposta do campeão da Libertadores na qual o campeão da Libertadores banca o tratamento da sogra e traz a família inteira e como ele gosta muito do Brasil principalmente do Rio de Janeiro juntou a fome com a vontade de comer. Então o Vitor Pereira vai ter que se pronunciar até porque ele vai ser odiado pela torcida do Corinthians. agora se foi isso mesmo a torcida do Corinthians vai ficar muito puta com a diretoria. Então amigos Flamengo agora já tem um novo treinador Vitor Pereira deseja boa sorte ao Dorival que ele vai conseguir um time rápido que é um grande treinador mas também deseja boa sorte ao Vitor Pereira mas o Vitor Pereira tem uma missão ingrata. Ele está entrando no lugar de um treinador campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Se ele não fizer parecido ele não vai terminar um ano no Flamengo. E a diretoria do Flamengo vai ficar um problemaço. Ah, o Dorival poderia cair após o campeonato carioca? Poderia. O Flamengo poderia perder o Dorival para a seleção brasileira? Poderia. Mas aí conversava não fazia o mal-caratismo que essa diretoria do Flamengo vem fazendo. Não é de hoje. Já há muito tempo. Então, boa sorte ao Vitor Pereira e que fique tudo esclarecido também para a torcida do Corinthians que merece merece. A torcida do Corinthians apoiou o Vitor Pereira o tempo inteiro. Então, a torcida do Corinthians merece uma explicação. Um grande abraço até mais. Valeu, tamo junto. Fui.